Olá, meninas! Bem, hoje eu vim aqui gravar uma tag Uma tag que eu assisti no canal da Shades of Casey Ela é uma gringa E ela faz vídeos ótimos Eu adoro assisti-la Ela posta vídeos com bastante frequência Acho que umas duas ou três vezes na semana E ela fez uma tag que eu achei muito interessante Ela mostrou os dez produtos da MAC Que ela mais gosta de usar Que ela acha que vale mais a pena comprar E eu resolvi mostrar os meus dez favoritos também Bom, todo mundo sabe que MAC é uma marca que todo mundo ama Acho que é a marca mais famosa de maquiagem Pelo menos aqui no Brasil Só que pra quem tá começando uma necessaire Que não conhece muito a marca Ou pra quem tá afim de diquinhas Assim, de produtos realmente bons Que, assim, não é uma marca que seja muito baratinha Tudo bem que reduziram os preços e tal Mas continua uma marca cara E eu queria compartilhar os meus produtos preferidos Os que eu mais gosto Que eu acho que, assim, valeram mesmo a pena O meu dinheiro, né? O meu investimento E vamos começar Bom, o primeiro produto Eu acho que vocês já sabem Eu acho que a preferência nacional É o Studio Fix Eu não podia fazer essa tag Sem mostrar esse produto Eu sou apaixonada por ele há anos Eu acho que esse é o meu terceiro Meu, eu acabei de abrir um Ele tá razoavelmente novo O outro tá no finalzinho Tá só com as bordinhas, assim Tá difícil já de pegar A minha cor é MC40 E esse, o Studio Fix É um pó, né? É... uma base em pó Que eu acho, assim, que ela pode ser usada Tranquilamente, sozinha Sem... É claro que não é com um corretivinho, né? Mas tem uma cobertura excelente Deixa a pele super sequinha Geralmente, quem tem pele oleosa Ama a Studio Fix É... É um dos meus produtos Quer dizer, é o meu produto predileto Eu não vivo sem Studio Fix Com certeza É o meu pó predileto Mas ele é um pozinho mais pesado Eu gosto de usar ele no dia a dia mesmo E o segundo item preferido Também é um pó A louca do Pony É o blot da MAC Esse é um pozinho de retoque Gente, isso aqui não sai da minha bolsa A minha é na cor Midian Dark Mas ele não confere É... muita cor, sabe? Muita cobertura Ele é um pó bem fininho Olha, o meu já tá no final Ele só dá aquela matificada mesmo E fica ótimo Porque não fica aquela coisa pesada Sabe como você põe? Pó Aí depois passa outro pó Aí fica aquela coisa amascarada Fica aquela coisa seca Esquisita Não, esse é um pó bem fininho Ele só dá uma matificada na pele É ótimo pra retoque Isso aqui não sai da minha bolsa Eu não saio de casa sem isso aqui Mesmo Mesmo, 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 mesmo Eu acho que esses dois pós Foram os maiores investimentos Eu acho que até o blot Eu uso mais Porque eu não saio de casa sem isso aqui Não importa Eu tenho que ter uma bolsa Eu não saio de casa sem Pelo menos uma bolsa Que caiba um blot E o meu pincelzinho Né? Pra passar o dia A pele oleosa Precisa de um retoquinho de De pó fininho No fim do dia Uma outra coisa que eu gosto muito Falando em pele oleosa É esse primer É Oil Control Lotion É uma loção matificante Ele é bem ralinho Ele é tipo um olhinho Que você passa antes Eu passo antes do meu primer Por exemplo, do Porefessional Ou do Ou de algum outro primer, né? Ou aquele da Revlon É Que Ajuda nas linhas Que tira vermelhidão Então Esse é pra usar Antes de qualquer primer Eu uso ele Depois do Filtro solar E é um Ele segura a pele Ele deixa a pele Mais sequinha Ele tira o brilho A pele fica sem brilho Engraçado que ele é um óleo Ele é bem oleosinho Você pensa assim Quando você olha Cara, isso não vai funcionar Mas funciona A maquiagem dura Parece que mais, sabe? Fica sem Sem aquele brilho De pele oleosa Gosto muito desse produto Um outro produto Que eu não vivo sem É Esse bronzer Da MAC Eu sei que muita gente Não gosta da cor dele Acha a cor Meio laranja É a Refined Golden Não sei se vai dar Pra vocês verem Não Mas eu gosto muito Desse bronzer Porque eu acho ele Bem suave Sabe? Quando eu tô muito Branquinha Ele fica perfeito Porque eu não uso Eu não uso esse bronzer Como contorno Eu uso assim Pra dar uma corzinha Pra tirar a branquidão Mesmo E eu não saio Também sem isso aqui Sem pelo menos Dar uma É muito pouco Eu pincelo assim Um pincel fofão E dou uma pincelada Só pra tirar O morro da cara Nossa, ficou feio isso, né? Só pra tirar o morro da cara Só pra tirar o branquinho No meio Só pra dar uma Uma vida No rosto E uma outra coisa Que eu também Comprei Não faz muito tempo Porque eu assim Pensava assim Nossa Não é possível Que isso seja tão bom Assim Eu acreditava Que os baratinhos Iam me servir E servem Mas esse aqui De fato É o melhor Porque Ele Ele é em gel E ele é super fácil De aplicar Sabe? É o Black Track Fluidline Delineador Da MAC Eu acho que vale a pena Realmente Porque eu tinha dificuldade Eu usava aqueles Delineadores de caneta Ou então aqueles É Sabe? Aqueles líquidos Que tem um pincelzinho Então o líquido Eu nunca consegui Fazer um traço Assim Perfeito E o de caneta Se você borrar Fica muito complicado De Eu acho que De Consertar Porque ele seca Muito rápido E esse aqui Nossa É vida Se você borrar um pouquinho Você vem com o cotonete Dá pra acertar Sabe? E o traço Fica perfeito Eu acho assim O delineador Mais perfeito Que eu tenho Assim É esse da MAC Acho que também Quem não tem Tem que ter Assim Quem usa caneta Ou quem usa O líquido mesmo Compra esse em gel Da MAC Que é muito bom Outra coisa Que eu não vivo Sem da MAC Eu já falei Então de Cinco coisas Vamos ir pra Sexta coisa Que eu não vivo Sem da MAC São os Blushes Em especial O Melba Da MAC Que é um blush Mate Ele vive Aparecendo Um dos meus Favoritos Ele é um Coralzinho E ele é o blush Preferido Acho que De muita gente De muita gringa Ele é essa corzinha Esse rosinha Esse coralzinho E ele fica Muito bonito Na pele E eu tenho Muitos poros Na região Das Nessa região Aqui Ao Em volta Do nariz E assim Os blushes Muito brilhosos Tendem a Sei lá Não sei Parece que Os poros Aparecem mais Sabe E os blushes Da MAC Não A pele Fica mais lisinha Mais perfeita Tô doida Pra comprar Um outro blush Da MAC Que eu tenho Muito blush De edição limitada Sabe Mas Esse Melba Ele é favorito Também de muita gente De muitas gringas Eu sempre vejo ele Nos favoritos De todo mundo Então é porque É um blush Eu acho que Tem que ter Must have Se você não tem O Melba Não importa Porque ele é muito pigmentado Se você é mais morena Ou se você é mais branquinha Ele é um blush Assim Perfeito Melba da MAC Muita gente fala Do Pitch Também Que o Melba É parecido com o Pitch Mas eu gosto mais do Melba Porque o Pitch É O Pitch Né É mais Ele é mais Laranja mesmo Esse não Esse é um coral Rosado Sabe O Pitch É bem laranja Fica Eu acho assim Já foi minha preferência Assim total Eu adorava Blush Exatamente da cor do Pitch Mas hoje Eu já prefiro Um toquezinho Um fundinho Mais rosado Sabe Pra minha pele Porque senão Fica tudo muito amarelado Então eu curto muito Melba da MAC É o sexto produtinho O sétimo produtinho Eu queria falar de iluminador Que eu não vivo sem iluminador Agora também Antes eu vivia Mas agora eu não vivo mais Então É Eu O iluminador que eu mais uso É edição limitada Foi o Whisper of Guilty Esse aqui douradão Porque eu gosto mais De iluminador dourado Só que como ele não tá mais disponível Não queria Vou mostrar pra vocês O Soft and Gentle Que é o iluminador mais querido Do mundo Eu acho Quem tem Soft and Gentle Por favor Vá direto na loja comprar Porque isso aqui é muito lindo Ele é um iluminador Ele não é douradão E nem é muito rosado Olha Ele é um champanhe Com fundo dourado Não sei explicar Mas ele é muito lindo Porque é muito bonito Tanto em morenas Quanto nas mais branquinhas Olha De novo Eu acho que super vale a pena Eu acho que é o iluminador Mais vendido da MAC Se não for o iluminador Mais vendido Que existe Porque ele vive esgotado Nas lojas E eu super recomendo Esse iluminador E gente Isso aqui vai dourar o rosto Vai dourar essa vida inteira Porque eu uso E nem sinal de aparecer O fundo E outra coisa Que eu recomendo Que eu descobri Há pouco tempo Foi esse Brow Set Da MAC De fazer sobrancelha Eu achei isso aqui Uma vida Assim Sabe Ele é muito prático Na hora da pressa No dia a dia Você quer fazer A sua sobrancelha Rapidinho Você passa ele Ele é um rímel Como se fosse uma máscara Com cor Então além de você Conseguir ajeitar A sobrancelha Você já dá uma pintada Já dá uma corrigida Eu achei muito prático Ao invés de você Passar a sombra E depois passar A máscara transparente Ou ficar lá Ajeitando Com o pincel chanfrado Isso aqui é muito rapidinho Você vai lá E ajeita E já pinta E já vai embora Entendeu? Gostei muito disso aqui A minha é na cor Beguile Que é pra loiras Ele é mais clarinho Mas tem pra ruivas E tem pra morenas Eu acho Eu conheci isso há pouco tempo Mas já considero Assim o super favorito Da minha vida Brow Set Da MAC Então esse é o que? O meu oitavo produto É o meu oitavo produto Vou mostrar o nono produto Pra vocês Que também Foi uma aquisição recente É o BB Cream Da MAC Eu achei que eu não fosse gostar dele Porque na primeira vez Que eu passei Eu confesso que ele ficou Um pouquinho melecado Mas depois ele dá uma secada E a pele fica muito bonita Com esse BB Cream Fica muito bonita Principalmente pra foto E pra vídeo O dia que eu gravei Com esse BB Cream Eu fiquei achando Minha pele Nossa linda E agora a MAC lançou Vários tons Porque antes só tinha Acho que Light Extra Light E Light Plus O meu é Light Plus Era o mais escuro que tinha Mas agora parece que eles lançaram As cores mais escuras mesmo Sabe? Ele é assim Ele é cremosinho Sabe? Ele vem nesse Nesse estojinho De compacto Mas ele é cremosinho Ele Eu gosto de aplicar Com esse pincel aqui Da Real Techniques Ele é achatadinho Sabe? E eu vou fazendo assim Aplicando ele assim Dando batidinhas E fica ótimo Esse pincel é ótimo Pra aplicar Esse BB Cream Tô amando muito E eu achei que ele Resiste bem Assim no dia a dia Eu não uso ele todo dia Porque apesar De ele ser um BB Cream Eu acho que ele ainda Dá uma cobertura bem boa Eu gosto de usar BB Creams mais leves ainda Do que esse no dia a dia Mas esse aqui eu uso assim Pra ir no cinema Pra ir no shopping De dia, sabe? Tô gostando muito, muito, muito Eu acho que vale a pena Quem tiver querendo um BB Creamzinho Assim mais Que tenha mais uma coberturinha Sabe? Mas Sem ser aqueles muito ralinhos Que a gente usa mesmo Só pra ir ali e voltar Esse dá até pra você ir jantar Pra você fazer alguma coisinha assim Sabe? Porque ele tem uma cobertura bem boa Gostei muito desse BB Cream E agora Fiquem ligadinhos Porque já tem várias e diversas cores Aí de repente uma cor Que vai dar pro seu tom de pele As mais moreninhas Já vão poder comprar Existe dele da versão Em tubinho também Mas eu não experimentei Eu não sei como é que é Eu gostei Eu quis essa versão Porque como eu tenho Pele oleosa Eu imaginei que ele fosse Ficar mais sequinho E ele até fica Ele resiste bem Mas não é aquela coisa Que fica horas a fio Tipo da L'Oreal Os BB Creams Os dois BB Creams da L'Oreal Duram bem Duram horas e horas e horas Sem retocar Esse aqui você precisa Dar uma retocadinha Mas não é nada assim Depois de umas 3, 4 horas 5 horas Depende do calor Para variar Estou falando a beça Respirar fundo agora Para falar do último produtinho Que eu acho que tem que ter É o mais óbvio São os batons da MAC Todo mundo ama Eu sou viciada nos batons da MAC Se eu pudesse Eu acho que teria todas as cores Porque é o meu batom preferido Eu adoro o cheiro Eu adoro Eu adoro como a MAC Tem vários acabamentos E você pode escolher O seu acabamento ali Entendeu? Não é igual Os batons da B.S.Lohan Que você tem que pesquisar Para saber Aí tem uma linha Que tem vários acabamentos Sabe? Não gosto disso Eu gosto quando você para Tipo mate Satin Que é semi-mate Ou amplified Que é mais pigmentado Ou lustre Que é mais Um glossinho E eu gosto muito Dos batons da MAC Eu acho os batons da MAC Incríveis A gama de cores A variedade de acabamentos Você tem aí Assim Batom Acho que você pode ficar O resto da vida Colecionando Que vai ter cor diferente E eu recomendo Duas cores Eu recomendo assim Você ter um nude E um vermelho É até um rosa Eu poderia mostrar o rosa O meu rosa preferido Mas o meu rosa preferido Não é muito democrático Que é aquele rosa pink Que é o Candy E eu me amo Eu nem trouxe ele Eu trouxe o Faux Ele se escreve assim E ele é um nude rosado Maravilhoso Acabamento Satin Vive aí como meu favorito Ele é um nude que eu mais uso E eu acho que vale super a pena Pra quem tá procurando Um nudezinho Assim que não deixa aquela coisa Apagada Aquela carinha de morta E eu trouxe Eu tô com o Russian Red Hoje Mas eu Um que eu mais uso Sem dúvida É o Ruby Woo Que é aquele secão Que é aquele mate Da MAC Super seco O mais vermelho Mais famoso Do mundo Mas ele Não é muito Eu digo assim Não é todo mundo Que sabe Passar Aplicar Algo Porque ele é muito seco Então eu trouxe o Russian Red Que ele é um pouquinho Mais fechado E ele é bem mais fácil De aplicar Eu trouxe Pra fazer uma comparação Pra vocês Que eles são diferentes Então eu acho assim Que você deve ter Ou um ou outro Ou o Russian Red Ou o Ruby Woo Ou um O Ruby Woo é mais aberto O Russian Red É um pouquinho mais fechado Mas eu acho que Qualquer um dos dois Você comprando É um vermelho Assim Maravilhoso Vermelho Must have Qualquer um dos dois Você vai estar super bem Você vai estar musa Né E é o que São assim Um nude Um vermelho De repente um rosinha O rosinha eu indico Please me Que vocês já conhecem Com certeza É o meu rosinha Mais usado Mas é isso O décimo produto Que eu acho que Não é décimo na ordem Né Porque eu acho que Ele é o primeiro Na verdade É o Studio Fix E depois o batom É Batom da MAC Depois que você usa Batom da MAC Só te digo uma coisa Você não vai querer Usar outro batom Com certeza Se você não tem batom da MAC Amiga Corre agora Pra comprar E é isso gente Esses foram os meus produtos Favoritos Da MAC Os meus produtos Mais usados Os meus produtos Mais queridos O que eu acho O que eu acho que vale Super a pena comprar Se você Viu um desses produtos E você não tem Olha Vai lá e compra Porque eu super indico Você vai estar bem Você vai estar Você vai investir O seu dinheiro Super bem Eu garanto Qualquer coisa Pode vir reclamar aqui Tá gente Então é esse Os meus 10 produtos preferidos Quem quiser responder A tag Fica à vontade Beijo Tchau 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 Tchau